Olha a quebrada tava mó lazer Eu me preparando pra dispersar Pra amarrar o cabo da minha XT Quando a pretona veio me informar Os sujo tão vindo na sua maldade No rádio foi avisado Eu até bati o olho Mas não vi ninguém fardado Mas não vai mandado, olha por outro lado Os becos tá tudo lotado de bico Isso só pode ser fita dada E eu tô ligado, quem é esse milico? Vixe-liz vim, eu vou trocar Os menor é fechamento Pega o robô, pode marchar Deus tá comigo, vou cair pra dentro Pretona, por favor, me compreenda Eu não quero te perder Também não quero que você se renda Pode ficar com a XT Como que eu vou? Tira de giro Se eu não voltar com o meu xilinha Dois de menor, mesma feita Eu não vou roletar sozinha Favela ganha, posso até perder Você fecha daqui o gerenciamento Os mais antigos nunca vai entender Mas você que vai puxar o fundamento Sou poucas ideias, você sabe disso Mas não quero ver seu caralho da terra Quero ver seu honrar, compromisso Se atravessar, vou entrar no problema Preta, faz favor, me escuta Cuida da nossa família Eu sei que quer esses filha da puta Eles conhecem a quadrilha Os coisa pensam que pode vibrecar Mas se vir não arruma nada Deixe menor Todas fiela na pinha dessa quebrada Disposição corre na veia Enquanto a mente trabalha A responsa na sua mão Sei que não vai deixar falha Se precisar trocar, eu troco Se for pra cair, eu caio O que não pode acontecer Você na mão desse vai cair Mas nós não tem a estratégia Pra fugir dessa tragédia É que se for de pra um pra um Na cara desses comédias Já liguei os aliados Tô subindo o maquinado O plano tá articulado Mas é um terror onde está Um alto muito bololô No castelo do terror Mete marcha, segue no que é Fé, fé em cima do que for Desce pra salto, liga pro aralto Avisa que os verme venham me buscar Fica ciente, vou ligar o doutor Logo medo, o velho nem vai cantar Os verme na espreita vindo à direita Vou ter que obrigar o vapor te levar Já passei o copo, então pega a receita Você vai ficar e construa um bom lugar Tchau, 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 tchau